Pois é, neninho. São só 21 anos. 21 anos de muitas histórias. Nós dois sabemos que não foi fácil chegar até aqui. Por muitas vezes nos questionamos se ia dar certo. Porém, nunca duvidamos do quanto a gente se ama. E qualquer caminho que a gente decidisse seguir, todos nos levavam um ao outro. Se é pretensão demais dizer que Deus nos fez um para o outro, eu não sei. Porém, é a única certeza que eu tenho. Eu não sei o que seria de mim sem você. Você é a resposta das minhas orações. Você é meu porto seguro. Você é meu parceiro de vida. E não posso esquecer, você é meu estresse de ar. Tudo o que está acontecendo aqui, aqui hoje, é a prova do quanto Deus está presente na nossa vida. E de quanto nós fizemos a escolha certa. Você é, foi e sempre será a minha escolha. Eu te amo.